Quem tá de fora não entende, quem tá dentro também não Pra quase todos os problemas, ele tem solução Faz o senhor do paizão babu, não dá ponto sem nó De quem que eu tô falando? É do Mago Pri É do Mago Pri É do Mago Pri Quem a mãe mandou, eu escolhi esse daqui Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse daqui